Oi turma, agora só um avizinho para vocês. Hoje nós não teremos aula com conteúdo de filosofia, apenas para avisar para vocês que está disponível no nosso sistema positivo a trilha do conteúdo de filosofia para vocês realizarem. Tá bom turma? Não esqueçam, façam a trilha após fazer as atividades de matemática, tá bom? Beijinhos e até mais!